Oi meus corações, hoje é o dia de final aqui nesse canal, né? Trazendo pra vocês a parte final da história de Boris e Júnior. Pense em um casal que me conquistou no comecinho da história, tá? Foi Boris e Júnior, gostei demais deles. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta futuros casais que vocês querem ver aqui nesse canal, gente. É muito importante você deixar o nome do casal e o nome da novela do casal faz parte. E tem muitos casais turcos que vocês me pedem que não tem dublado, no caso, só legendado. E, de fato, me edite em turco eu não trago, não. Eu não acompanho a legenda, a legenda vai passando, a voz vai indo. Eu vou atrás e não dá certo pra mim assistir a legendado, não. Não dá mesmo. Ai, tô cansada, tô cansadinha. Mas é isso. Vamos assistir mais uma parte da história de Boris e Júnior. Mais uma parte não, a parte final da história de Boris e Júnior. O que que é isso? A gente nem sabe direito o que. Eu não sei o que ela tem, é muito grave? Ela teve enxaquecas? A minha irmã tá doente, eu não sabia. Sejam sempre felizes. Esse é o meu desejo. Ah, e não tenham pressa pra ter filho. Tá sem pressa, tá? Que nós queremos esperar você melhorar. Olha, a gente vai casar quando for a hora certa. A gente não quer casar agora o problema que tá acontecendo na ilha. E se... Felizmente estamos de mãos atadas. Se essa casa tivesse sob a proteção ana da prefeitura. Mas esse projeto não existe. Onde querem chegar? Podemos até anunciar esse projeto no jornal. E a empresa vai vender os terrenos de volta aos proprietários? É o seguinte. Depois vamos dizer que os terrenos estão sob proteção do projeto de renovação. Quando eu cheguei aqui, eu era com umas pessoas daquela empresa. Como é fácil dizer o que seria bom pra um lugar sem conhecer? Mas a Júnior, né, minha gente? Ela foi aí enganada, né? Pessoas fizeram a mente dela pra que ela achasse mesmo que precisava fazer aquilo pra poder fazer com que a ilha crescesse e tal. Mas no momento que ela viu que estava errada, se arrependeu e fez de tudo pra recuperar a ilha. Isso foi a melhor parte. Não consigo não ficar triste com o que tá acontecendo. Você é da ilha. Eu não sou da ilha. Sinto falta morar na cidade. Vamos indo. É a senhora Júnior que está falando? Já se decidiu pela vaga na Suécia? Bora, Júnior. Quando você ia me contar? No momento certo. Você me disse que não ia embora de novo e eu acreditei em você. Eu encontrei algumas clínicas na Suécia pro tratamento da minha mãe. Não sei mais o que pensar, Júnior. Isso, pessoal. Isso tudo é trabalho seu? Ajudei um pouquinho. Então, que telefonema foi aquele? Você decidiu sobre o carro na Suécia? Primeiro aniversário e o seu primeiro desejo. Eu converso pra vocês, minha gente, o que eu achei aí quando ele ligou porque não mostrou um contexto que ia ter essa festa surpresa no Boris. Eu disse, eu acho que a Júnior tá fazendo isso porque ela quer ir embora da ilha e quer levar o Boris com ela. Foi o que eu pensei, minha gente, de verdade. Mas não, né? Onde você conseguiu essas fotos? Uma foto pra cada idade. Aniversário pra todas as idades. Se eu soubesse que você ia preparar uma festa, eu não ia querer. Mas agora que eu sei que você não vai embora, não posso ficar com raiva. Posso ter a atenção de vocês por um minuto? Isso aqui é a minha primeira festa de aniversário. Vocês são testemunhas de cada momento meu. E Júnior é a testemunha do meu futuro. Eu amo muito você. Oh, meu amor. Você fez o que eu não pude fazer. Curou as feridas dele. Obrigada, querida deus. Muito obrigado. E eu fico feliz de ver que a senhora Linha aceitou. A mãe da Júnior também aceitou o relacionamento dos deuses. Porque quando o amor é forte, minha gente, podem querer atrapalhar. Podem querer fazer o que quiser. No fim, vão aceitar. Não tem jeito. Mas isso aí você vai dizer. Era pra eles ter terminado? Não. O que me revoltou nessa história, o que perdeu um gostinho de quero mais pra mim, foi quando eles resolveram se separar porque a senhora Linha impediu e porque a mãe da Júnior impediu. Aí eu achei o amor muito abalável. O povo pede, a pessoa separa e é assim. E aí tem querer, né? Não, me agradece ainda. Fecha os olhos, vai. Júnior. Todas as belezas do mundo merecem ter um lugar no tempo. Muito obrigado de novo. Você não olhou isso. Tá tentando me assustar de novo? Só quero que a gente visite todas as minhas cidades favoritas. Não tem data aqui. Porque são pra nossa lua de mel. Quero o mais rápido possível pra não perder. Eu acho que não devemos perder a temporada. Fiquei foi curioso pra saber o que o Boris disse aí no ouvidinho da Júnior. Parece que ele falou pra ela alguma coisa relacionada ao pedido dele, hein? Que eles soproveram um pedido secreto e contou pra ela. Certeza. Acordou cedo. Tava pensando no que você disse ontem à noite. Achei que você fosse ficar feliz. Boris, eu sei que você só queria isso por mim. Eu desejo mesmo. Boris, e se você se arrepender? Eu acho que os medos são apenas uma ilusão quando estamos juntos. Eu confio em você. Se é o que você realmente quer... A gente espera vocês no hotel mais tarde. No hotel? Isso. Divertindo demais nesse evento com vocês. Já se cansou da gente? Claro que não. Eu vejo vocês mais tarde, é claro. Tem certeza? Vou lá visitar minha mãe. Ela vai receber os resultados dos exames. Acho que a gente deveria ficar sozinhos no hotel. Vamos reservar esse tempinho pros nossos amigos. Tchau. O Boris querendo aproveitar a junho só pra ele. Não é minha, gente. E ela faz o quê? Chama todo mundo e vai pra lá. Pessoal, aguento com isso. Acho que eu sinto falta também de um momento da dor desses dois. É só querer salvar a ilha. Querer salvar o mundo. Entendeu? Eles são assim, super heróis. Dizem que o motivo de você estar sorrindo é só por olhar pra minha cara? A minha mãe falou com o médico e ela tá melhor. Mas não é só isso. Eu tava falando com o Laércio. Foram vendidos, foram devolvidos pros donos. Por acaso isso é um sonho? Você é de verdade. O que você achou do filme? Gostei dele. Obrigada por ter vindo. Porque tem muitas coisas sobre o Boris que eu não sei. O que você quer saber? O que eu posso te dizer sobre a Junho? Ou com o Rebelde. Livre. Eu nunca tinha visto o Boris apaixonado. Ela tinha mais medo quando criança. Por alguma razão, tinha medo de ficar sozinha. Você viu o que a Sarah Linn falou? A Junho é a primeira mulher que o Boris se apaixonou na vida. A primeira namorada. A primeira paixão. A primeira tudo. Vê se eu aguentos. Vê, gente. Parece mentira, mas é verdade. A cura é o meu tipo de árvore favorita. Até uma tatuagem. Eu queria fazer uma tatuagem igual a essa. Desculpa ter vindo de surpresa. Tá ocupada? Nós temos uma novidade. A gente quer azar o mais rápido possível. Parabéns. E ainda não acabou. Vamos morar em Istambul. Vocês vão se mudar pra Istambul? A gente quer tentar viver em Istambul. Vocês já fizeram tanto esforço pela ilha? E agora vão deixar tudo isso pra trás? A decisão é de vocês. Ivra, amanhã, eu venho com a minha avó pra pedir a mão da Junho. Você desculpa. Só o que acontece, meus corações. O Boris, ele não contou pra avó dele que ia pra Istambul. Como as notícias na ilha se espalham muito rápido, né? Todo mundo ficou sabendo e contaram pra ela. Ela tá revoltada porque não ficou sabendo pelo Boris. E também não está aceitando que o neto dela vai embora. Descobriu que vamos pra Istambul. Antes que eu pudesse te contar, você soube de outra forma. Por favor, vamos lá pedir a mão da Junho pra mãe dela. Não cabe mais a mim. Não é a minha família? Cumpri todos os meus deveres. Não faz isso. Se a senhora não vier, vai ser uma vergonha pro Junho. Ela descobriu que vamos pra Istambul e ficou muito brava. Ela falou que já cumpriu o dever dela e não vai comigo. A Aline não vem mais. Ai, mas se ela não vier, que não venha? Vamos esperar por ele e conversar. Mais uma vez, eu peço desculpas a vocês. Que eu não pensei que ela deixaria de vir aqui hoje. Pra justificar as ações da Aline. Eu não quero ouvir nada de ninguém. Já estão sofrendo muito. Deixa ela se acalmar. Eu vou falar com a vovó de novo. A mãe da Junho já não gostaria da senhora Aline. Ela aí querendo ser contra. Aí pronto, é que piora tudo, viu? Quero que esse dia termine. Ana Aline, eu fiquei magoada com o que aconteceu ontem. Eu não tenho a menor intenção de afastar vocês dois. Você quer que eu diga? Hoje à noite o Boris vai vir pedir a minha mão. Não faz ele passar por isso. Se vocês adiarem a ida para Istambul, eu irei. Visitamos você onde a senhora quiser. Quando vocês tiverem filhos, vocês não vão me visitar. Se você não me reconhece como parte dessa família, pode pegar esse anel de volta. Saiba que tomamos essa decisão pra escrever uma história nova. Ó, esse aqui é o anel Aeis. Não me pergunte. Que não tem a cena mostrando... Ah, será? Não tem a cena pra Júnior, não. Ah, tinha! Tinha na cena que ela pede desculpa pra Júnior. E eu tava até agora mesmo procurando saber que anel Aeis, que anel Aeis. É isso. Tem, tem. É o anel da família. Ia deixar a gente esperando? Dona Lênia. E botar mais pro Pórias. Pela ordem do senhor, queremos a união. Damos nossas bênçãos. Posso cortar? Boa sorte pra vocês. Vamos organizar a sua noite da rena. A Júnior não gosta dessas coisas. Cacamento sem rena? É. E por que eu tenho que chorar? Temos que fazer. O povo querendo seguir a tradição e a Júnior querendo ir pela modernidade, né? Mas eu confesso que eu gosto mesmo dessa tradição. Esses casamentos onde a cultura é bem tradicional, sabe? Eu acho bonito. Igual a do Mireille. E eu fui. Achei lindo. Tentar outra música. Faz chorar. Não percam tempo. Você ficou triste, foi? Lembrei de toda a infância dela. Eu senti muito a sua falta. Tá bom. Conseguiram me fazer chorar. Estão felizes agora? Estão felizes agora? Está pronta? As testemunhas podem subir nota. Júnior Cedefli, aceita Bólias e Miosgú, seu legítimo esposo? Aceito. Eu vos declaro marido e mulher. Júnior Cedefli e Osgur. Que os nossos nomes sempre estejam juntos. Eu amo muito você. Não tinha jeito. Tinha que ser um casamento porque esses dias foram feitos um para o outro. Mas a gente não vejo esses dias separados. E você vê como o amor faz você fazer coisas impossíveis. O Boris querer morar na cidade. A gente até agora eu não acredito. O que uma mulher não faz com um homem. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Tia, foi lindo. Ai, que bom, que gostoso. E... Aqui! Lá vai! Não nos deixem sem notícias, tá bom? Júnior, você pode me ligar só de vez em quando que já está bom, tá? Você cuida. Não se esqueçam de visitar a gente, tá? A gente devia estar levando vocês. Não, é bem melhor assim. Vou dizer mais uma coisa antes de irmos embora. Administração do hotel, cá nas mãos do Hélder. É sério? O hotel está nas suas mãos. Está na hora do adeus. Antes que eu me esqueça, isso é pra vocês. Vamos sentir saudade, pessoal. Gente, eu não tô acreditando que eles vão mesmo sair da ilha. Eu achei que a senhora ia nem ferrar ali. Eles iam desistir. E a mãe da Júnior, que chegou aí pra levar a Júnior. A Júnior vai embora e ela vai ficar casada ainda mais. Nossa, que a vida é desse jeito. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a parte final da história de Boris e Júnior. Se você quiser rever esse casal, tem sempre playlist salvas aqui no canal, tá bom? Só é correr lá e assistir. Beijinho. Tchau, tchau. Amo vocês. E comenta casais, se você quer ver aqui nesse canal. Comenta o que tu achou sobre o final da história desse casal. Achei que se perdeu um pouquinho do contexto. Eu tô com dor de cabeça, por isso que eu tô assim, agoniada. Mas assim, Boris e Júnior, eu acho que o começo foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Acho que no momento que eles se acertaram ali, que o Boris descobriu que a Júnior era quem pegou, né, aquelas fotos, aqueles documentos. Aí teve a reconciliação ali, já era pra ter o, né, pra finalizar tudo e ter o casamento. E acabar. Tava perfeito. Mas não, foram inventar esse negócio da senhora ali não querer que se separassem, da mãe da Júnior. Ficou muito sem sentido. E acabou que pra mim perdeu um pouquinho a graça, tá? Mas de contexto, de resto, eu gostei muito do contexto da história. Mas acho que o autor se perdeu um pouquinho. Beijinho, tchau, tchau. E até as próximas histórias aqui desse canal.